Ítaca, a luta de Assange, é o filme que retrata a batalha pela liberdade do jornalista Julian Assange. Detido desde 2019 em uma prisão de segurança máxima em Londres, o ciberativista é acusado de espionagem nos Estados Unidos por ter publicado em 2010 cerca de 92 mil documentos confidenciais do governo norte-americano. Os relatórios abrangem o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009 e comprovam crimes de guerra cometidos pelas tropas americanas no Afeganistão e no Iraque, além de práticas de tortura em Guantánamo, território estadunidense em Cuba. O vazamento foi publicado no portal Wikileaks, criado por Assange em 2006. A plataforma é um lugar seguro para postagem anônima de documentos, fotos e informações secretas que sejam de interesse público. Meses após a publicação do Diário de Guerra do Afeganistão, Wikileaks também vazou dados sobre a ocupação americana no Iraque, que provam que 60% dos mortos no confronto eram civis. As informações renderam reportagens nos cinco maiores jornais da época e na Folha de São Paulo. Desde 2019, Assange está detido em uma prisão de segurança máxima em Londres, com risco de extradição para os Estados Unidos, onde poderia ser condenado a 175 anos de prisão. Antes disso, ele ficou sete anos confinado em asilo político dentro da Embaixada do Equador, em Londres. O pai dele, John Shipton, é uma das vozes na luta pela liberdade de Assange. Ele veio ao Brasil para o lançamento do documentário. No dia 25 de agosto, John Shipton foi recebido na sede da ABI, no centro do Rio de Janeiro, para um ato em favor da liberdade de Julian Assange. Ele acredita que, desde o Cable Gate, em 2010, a política exterior de interferência americana ao redor do mundo freou. Este vazamento expôs mais de 250 mil mensagens do Departamento de Segurança dos Estados Unidos e revelou como o país atua internacionalmente. Essa mudança é baseada na compreensão da administração dos Estados Unidos e da sua Casa Brasileira, do Departamento do Estado, em interferir com toda a nação que constitui a América Latina e do Caribe. Então, isso ilustra para nós, ilustra para nós, claramente, cristalmente, a importância do jornalismo. Shipton agradeceu o apoio que líderes da América Latina vêm manifestando em relação ao caso Assange, em especial ao presidente Lula. O jornalista Otávio Costa, presidente da ABI, mediou o encontro e comentou a possibilidade de asilo político para Assange no Brasil. Julián Assange tem que ser libertado, não é verdade? Agora, se ele for libertado, ele não precisa de asilo no Brasil. Ele é um cidadão australiano. A família dele vinha na Austrália. O pai dele, que aqui está hoje, é australiano. E na Austrália não há nada contra Julián Assange, ao contrário. A prisão do Assange e a ameaça de extradição de Julián Assange da Inglaterra para os Estados Unidos é uma ameaça contra a liberdade de imprensa no mundo todo. Hoje, Julián passa 22 horas por dia dentro da cela e sai apenas para fazer exercícios e se alimentar. Em 2022, ele se casou com a advogada Stella Morris, com quem já tinha dois filhos. Hoje, o jornalista está recorrendo à Corte Europeia sobre a ordem de extradição dada em segunda instância. Se ele for levado aos Estados Unidos, será julgado no Distrito Leste de Virgínia por um júri composto de oficiais da inteligência americana e do aparelho militar local. Em um tribunal dos Estados Unidos, na Virgínia, essa cidade onde ele vai ser julgado, se ele for extraditado, 85% das pessoas trabalham na força de segurança dos Estados Unidos. Nunca ninguém foi absolvido nesse tribunal. Os Estados Unidos estão mandando dinheiro de cápsio para dizer que nós é. Não falem de nossas tropas. Não falem do governo dos Estados Unidos, porque é isso que vai acontecer com vocês. Em místas, eles poderiam fazer muito mais. É lentamente compreendido pela místas da místas a importância de Julian Assange's case. Alternativa media tem sido solidamente behind Julian all the way. Como consequência, agora alternativa media tem mais influência e mais views do que a místas da místas. Free, free, free Assange. Free, 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 free.